Neste sábado, dia 5 de fevereiro, alunos e professores participam da live de acolhida institucional do Claretiano Centro Universitário. O local escolhido para a transmissão foi o Claretiano Memorial de Batatais, onde abriga a memória institucional, educativa e religiosa do Claretiano Rede de Educação. E conta com um espaço dedicado a um acervo com mais de 2.800 livros de José Olimpio, reconhecidamente um dos maiores editores do país. Olha, nós montamos aqui um time de professores, coordenadores, tem toda a equipe técnica aqui, o pessoal da área da saúde também para fazer os testes de Covid, estamos aqui todos atentos também a essa importante causa, além de todos os nossos alunos convidados, alunos ingressantes, alunos veteranos e por que não toda a comunidade? Olha, é uma experiência, minha primeira experiência, né, eu do lado de cá, porque eu sempre assisti as lives, né, como aluna, né, e eu gosto muito daqui do Centro Universitário Claretiano, e para mim é muito bom poder trazer a minha experiência, né, como que foi a minha experiência como aluna do Centro Universitário desse curso IAD. Atualmente o Claretiano possui 38 polos, sendo 33 no Brasil e 5 polos internacionais, e atua desde a educação infantil até a pós-graduação. Nos últimos anos, como vocês podem ter acompanhado pelas mídias e pelas páginas da instituição, o Claretiano vem obtido excelentes resultados nas avaliações praticadas pelo Ministério da Educação, nos atos regulatórios. E da mesma forma, por nove anos consecutivos, o Claretiano alcança o conceito 4 na nota ENAD, numa escala que vai de 1 a 5. Olha, nós estimamos hoje em torno de 4 mil alunos participando simultaneamente, depois esse número aí chega próximo dos 10 mil alunos, aqueles que assistem depois, temos a questão do fuso horário, daqueles alunos que estão na Europa, no Japão, por isso que tem a tecnologia para possibilitar isso. Todos podem acompanhar pelo canal Claretiano TV no YouTube. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, a Rádio Claretiano FM.